Celebrar os 175 anos de fundação da Rede Mundial de Oração pelo Papa, uma romaria reuniu milhares de fiéis de todo o Brasil no Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Rezar pelos sacerdotes é a intenção de oração do Papa Francisco para este mês de junho. Quero pedir-lhes que dirijam sua mirada aos sacerdotes que trabalham em nossas comunidades. O Santuário Nacional recebeu neste final de semana cerca de 170 mil membros da Rede Mundial de Oração pelo Papa, ligados ao apostolado da oração. O Papa sempre nos pede um tema que está ligado com a missão para fora, com a missão para dentro. Este mês rezar por nós, os sacerdotes. Presente em 98 países, o apostolado da oração é uma obra aprovada pelo Papa Francisco e conta com mais de 36 milhões de membros. E neste 2019, celebra 175 anos de fundação. Para nós hoje, que estamos vivendo essa história, é uma alegria. E a prova está aqui hoje, né? A 42ª Romaria Nacional do Apostolado da Oração, o maior número de participação. Isso já é fruto do ano jubilar. Todos os anos, nós da Diocese de Nova Friburgo, participamos deste evento. Para nós já virou tradição, rotina. O mês de junho não foi escolhido por acaso. A data é dedicada à Igreja Católica ao Sagrado Coração de Jesus, uma devoção que é cultivada pelos participantes do apostolado da oração. As pessoas se consagram a Ele e doam-se a vida ao coração de Jesus, mas em função da humanidade, em função de agir, de estar ao serviço do outro e também, principalmente, da Igreja. Sempre com um sorriso no rosto e muito querido pelos participantes da Romaria, o Padre Eliomar comenta a celebração deste ano jubilar. Os 175 anos do apostolado da oração é assumir a missão que a Igreja nos pede desde a fundação do apostolado da oração. Surge com jovens para sustentar a missão da Igreja, a vida missionária da Igreja, com oferecimento da vida, com avaliação do coração e da própria vida, depois rezando com as intenções do Papa. E encerra falando da expectativa de encontrar o pontífice no próximo dia 28. Nós, como Rede Mundial de Oração do Papa, o apostolado da oração, o Movimento Eucarístico Jovem, queremos escutar do Papa o que ele quer para a gente também ir para as fronteiras, ir para a missão, ir para as periferias e para cuidar de quem mais precisa.